Salve, salve galera do canal Mate Play Teto Games Eu sou o Mateus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vim aqui só pra poder falar onde está o pacote de mapa né Do Call of Duty Black Ops 2 Que tem um vídeo aí no canal ensinando como está baixando Eu vou estar falando qual país que ele está Ele está no país da Colômbia, beleza Você vem aqui em Complementos, aperta o R2 Vem aqui ó, Espanho Xoter, beleza E pronto, tá aí ó Beleza galera, o país é Colômbia Tem um, dois, três, quatro A V25 que está em todos E eu tenho no Farquharo 3 E isso aí é o que está gratuito no país da Colômbia Beleza galera, espero que todos tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário E até o próximo vídeo e eu fui E aí